E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez mostrar um vídeo aqui bem interessante pra você que utiliza YouTube Music Premium que agora está lançando uma nova função que é conhecida como os Downloads Inteligentes então você pode baixar as suas músicas, fazer os seus downloads de forma mais inteligente, de forma mais rápida então pra quem já utiliza a versão Premium pode fazer download das músicas, playlists e diversos álbuns do qual você gosta e depois ele pode ouvir de forma offline, então mesmo que você não tenha internet você continua ouvindo a sua música favorita de forma simples e fácil e aqui é uma maneira bem interessante que o YouTube criou e isso vai fazer com que você economize tempo na hora de você fazer o seu download da sua música favorita você ativando essa opção de Downloads Inteligentes, você pode baixar automaticamente até 500 músicas pra poder ouvir em qualquer lugar independente de ter uma conexão de internet ou não no entanto, essa opção ainda está, sendo utilizada somente no Android, além de uma possível ampliação para o iOS mas isso é para o futuro, então vamos aguardar se você está utilizando a versão do YouTube Music Premium, o que você precisa fazer? você precisa ativar esse download indo aqui do lado direito, no ícone do seu canal, no ícone seu clicou aqui nessa opção e você vem diretamente aqui onde está YouTube Premium e clica em Downloads, bem abaixo nesse local aparece aqui pra você, Downloads Inteligentes então, aqui nesse local você pode controlar a quantidade de músicas que será baixada automaticamente além de mostrar quanto de espaço ainda tem em seu telefone 222 músicas 888 megas se eu fosse baixar aqui as 500 músicas 1 giga 950, então se eu quisesse baixar aqui só umas 100 músicas aqui das minhas favoritas 416 megas e eu tenho aqui do lado direito mais de 22 GB de espaço livre então, está especificado aqui abaixo todas as noites quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi automaticamente faremos o download das suas músicas favoritas assim você sempre terá faixas para ouvir escolha a quantidade de downloads nas configurações os Downloads Inteligentes tem este ícone já tem esse ícone que está aqui do lado e como que eles farão isso, pessoal? será feito através do seu histórico de faixas ouvidas então, sempre que você ouve diversas músicas então, fica gravado aqui então, eles vão basear nisso para poder fazer o download e mesmo sem estar conectado à internet você vai poder ouvir normalmente as suas músicas o que você vai precisar fazer aqui é simplesmente escolher a quantidade de músicas e o app faz todo o resto então, você não precisa fazer mais nada deixou a quantidade selecionada aqui em cima nessa barra aumentando e diminuindo para a quantidade que você quer que o aplicativo faz tudo automaticamente então, essa é a opção de Downloads Inteligentes que não exclui as músicas que você já salvou então, ele não atrapalha em nada o que você já fez o que você salvou, o que está aí nas suas configurações salvas músicas que você já baixou então, isso não é excluído então, a única coisa que é feita aqui é salvar as 500 músicas até 500 músicas, pessoal então, é muita música você vai ter música para poder ouvir à vontade ainda mais se você tiver espaço aí no seu telefone então, lembrando mais uma vez isso não exclui o conteúdo que você salvou então, você pode aproveitar esse recurso à vontade então, como você faz isso basta você clicar aqui na opção Ativar caso você goste de escolher realmente quais músicas você quer você pode continuar fazendo do jeito antigo indo na música do qual você quer e fazer o download então, se você clicar aqui em Ativar ele vai ativar os downloads inteligentes serão iniciados então, toda vez que estiver conectado ao Wi-Fi ele pegará aí como base o seu histórico de reprodução as faixas que você ouviu e fará como base para poder fazer os downloads que você mais gosta então, pessoal era isso que eu queria mostrar aqui para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou, clique em gostei não é inscrito no canal inscreva-se aí no canal para ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir mais este vídeo valeu e até mais!